Agora eu vou acionar a Camila Rodrigues, que está trazendo outro caso. Você lembra daquele rapaz que foi preso por matar a Luana, lá no Madre Germana 2, que ele matou, teria violentado, enterrou? Pois é. Aí, logo após aquele caso, logo após aquele caso, foi reaberta uma investigação de uma menina que tinha desaparecido, né? A Thaís Lara tinha desaparecido anos antes, lá na mesma região. Foi a partir dessa investigação, a polícia localizou uma ossada e agora foi confirmada realmente que essa ossada era mesmo da Thaís Lara, não é isso, Camila? Exatamente. Inclusive, a Polícia Civil, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, convocou essa coletiva de imprensa para divulgar que o resultado do exame feito nessa ossada encontrada lá no Madre Germana 2, numa antiga casa do Rei de Mar Silva, que é o preso aí investigado desses dois crimes, é de fato da Thaís Lara, uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida desde 2019, quando saiu para ir à feira e não voltou mais. Como é que esse caso foi reaberto, Luares? Porque na época não tinha muitos elementos que comprovavam, né, a participação do Rei de Mar no sumiço da menina, então o processo foi arquivado em 2020. Depois que ele foi preso, em novembro do ano passado, por conta da Luana, né, Marcelo, ele acabou pedindo e confessando isso para a Polícia Penal, inclusive é sobre isso, sobre esse momento em que ele inclusive pediu uma Bíblia para confessar esse outro assassinato. Quando ele foi preso, Luario, só para o pessoal de casa entender, a Polícia Civil ouviu ele e ele negou esse outro crime, né, já que a Polícia identificou imediatamente a semelhança dos dois casos. Mas depois que ele estava preso, ele acabou confessando, inclusive chamou o senhor, eu falo agora com o diretor prisional, Irleone Rodrigues de Oliveira, ele chamou o senhor justamente para confessar que ele tinha matado a Thaís Lara. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, justo. Ele me chamou, perguntei o que ele queria falar, ele primeiramente pediu uma Bíblia para mim, perguntei novamente para que a Bíblia, ele disse que queria confessar, confessar o quê? Aí ele falou, a morte da Thaís Lara. Eu falei, então tá. Como foi que aconteceu? Ele foi me falar. Aí ele me falou que para a doutora não teve coragem de contar, porque eu estava inseguro no momento, tinha sido recente, mas que para mim contaria. Aí ele me passou todas as informações, eu colhi as informações, o local, ele me mostrou pelo aplicativo do Google Maps, a casa, o ponto de referência, o ponto de ônibus, a avenida, onde há uma feira, dia de quarta-feira. Então foi levantado, a gente levou ele lá também, ele mostrou o local, confirmou aonde que era a fossa. Com isso, a gente colheu todos os tipos de informações, mandei para o nosso diretor-geral, que tomou todas as providências até o dia da escavação e a licitação do fato. E ele contou tudo. Por que ele pediu essa Bíblia? Ele relatou o porquê? Falou, inclusive, se estava arrependido ou não, inclusive, desses dois crimes? Sim, ele fala que está arrependido, né? Ele fala que estava arrependido. Ele queria a Bíblia dizendo que não conseguia dormir. Então ele precisava falar onde que ela estava, né? Para poder conseguir dormir. Foi o que ele me falou. E aí ele indicou direitinho que era uma casa antiga dele, onde ele residia na época do crime, que foi em 2019. Sim, ele me disse que essa casa era de uma tia dele, chamada Tia Gorete, que ele residiu lá em 2018, 2019. Que morava ele, a mãe e o filho. Mas que ele estava fundado nas drogas e por isso a mãe abandonou ele, saiu da casa e deixou ele só na casa. A gente agradeço muito pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. E aí depois, Oluares, que ele confessou esse crime, então, para a polícia penal, entrou a polícia civil novamente, que reabriu o inquérito desse caso, da Thais Lara, para investigar realmente. E aí foi colhida essa ousada ali, né? Ele conseguiu, a polícia civil conseguiu desenterrar, fazer o exame de DNA, que acabou ficando comprovado que se trata, infelizmente, né, delegada, dessa menina de apenas 13 anos. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Exatamente. Desde novembro do ano passado, a polícia civil já tinha aberto o caso da morte, do desaparecimento da Thais Lara. Ela estava desaparecida desde o ano de 2019. E a polícia civil esteve no sistema prisional, fazendo a oitiva do Rei de Mar. Em um primeiro momento, ele negou a sua participação no desaparecimento da Thais Lara, mas dias após, ele chamou, né, o colega, fez a confissão do crime, a polícia civil formalizou essa confissão dele, e o laudo de DNA confirmou que a ousada encontrada no local indicado por Rei de Mar pertence à vítima Thais Lara. Agora, o que ele fala, o motivo, por que ele fez isso? Segundo o Rei de Mar, ele alega que conhecia a vítima, ela tinha o costume de ir até a residência dele, buscar o filho dele para poder passear no bairro. Nesse dia, que foi no dia 28, a Thais esteve até na casa do Rei de Mar, a criança não estava no local, ela adentrou ali até o espaço interno, e conversando com o Rei de Mar, ela perguntou a ele se era verdade o que as pessoas comentavam no bairro, que ele era estuprador. Rei de Mar ficou furioso com essa indagação da vítima, e neste momento ele partiu para cima dela, matando-a asfixiada. E depois ele chegou a queimar esse corpo, enterrar, jogar ali em túlhos em cima? Exatamente. O Rei de Mar, ele narra com uma riqueza de detalhes como tudo aconteceu. Segundo a fala dele, após a morte da Thais Lara, ele esperou um tempo, depois ele enrolou esse corpo em um lençol e descartou os restos mortais dela em uma fossa que já estava desativada. Nós escavamos o local com a ajuda do Corpo de Bombeiros e da Polícia Tecnocientífica. Esse corpo estava enterrado a uma profundidade de um metro e meio, dois metros, e agora essa ossada está sendo analisada pela Polícia Tecnocientífica e nós estamos aguardando a conclusão do laudo. Mas nós já podemos afirmar, e nós já temos elementos que comprovam que o Rei de Mar, ele fez a segmentação desse corpo da vítima. Houve ali um esquartejamento, embora ele não confesse a prática disso, mas a Polícia Civil já tem elementos técnicos que comprovam que ele esquartejou o corpo da vítima e após enterrou ali naquele local onde o corpo foi localizado. Oi, Aloares, tem uma pergunta? Essa fala da delegada, diz que ele falou que pessoas comentavam que essa menina teria sido morta, Thais, porque perguntou para ele se era verdade que a fama dele de estuprador. Como ele já morou, inclusive, em Trindade, a polícia acredita que pode ter outras vítimas, outras meninas desaparecidas, que de repente possam ter sido vítimas dele? Delegada, justamente por conta dessa indagação da Thais, ele era estuprador ali, em Trindade também parece que ele tem aboatos disso, a senhora acredita que existam outras vítimas também do Rei de Mar, inclusive está tentando fazer com que ele fale também sobre outras possibilidades de mulheres atacadas, crianças ou adolescentes? A Polícia Civil agora trabalha nesse sentido, de fazer esse levantamento, se há outras vítimas desaparecidas e se o Rei de Mar pode estar envolvido nesses desaparecimentos, nós não descartamos essa possibilidade. É possível, os dois crimes, tanto da Luana quanto da Thais, se assemelham, o modus operandi do Rei de Mar é muito parecido, eram vítimas adolescentes, mais ou menos com a mesma idade, mesma característica física, desapareceram ali no mesmo setor, e a forma com que ele ocultou o cadáver das duas vítimas também é muito parecida. Então, a Polícia Civil não descarta a possibilidade da existência de outras vítimas que continuam desaparecidas e ainda não foi localizada. As investigações da Polícia Judiciária continuam nesse sentido. Só para a gente encerrar, delegado, o que acontece agora com o Rei de Mar? Quais são os crimes? Ele fica preso? Ele permanece preso, ele responderá pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e vilipende de cadáver. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Volto com você aí, Luares. Eu, Oloares, essa afirmação é minha, não é da Record, é do Oloares. A culpa de tudo isso é do Judiciário. Sabe por quê? Porque ele foi denunciado por estupro, e aí, como não localizaram a vítima da época para prestar depoimento, a Justiça arquivou o processo. Se tivesse, gente, olha, não localizaram a vítima, aí não teve julgamento. A vítima foi localizada na fase de investigação, mas durante o processo a vítima não foi localizada, aí simplesmente arquivaram o processo. Então, se tivesse sido punida naquela época, talvez essas duas meninas estariam vivas hoje. Obrigado, Camila.